Opa! Fala aí, meus chapas! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Yessu, e estamos de volta com nossa série de Ghost Trick Phantom Detector. Vamos continuar de onde paramos aqui. É o décimo terceiro episódio do jogo, né, do capítulo. É... e... Minha noite e 51. Muito bem. Eu visitei o apartamento daquela novelista novamente. Estou esperando ser capaz de fazer algo a respeito desse engano de identidade. Do sequestro. Enquanto houver qualquer possibilidade que possa ser sua própria filha que foi sequestrada, eu duvido que o ministro da justiça será capaz de cancelar a execução hoje à noite. Revogar. É, revogar, né, a ordem de execução. A chave para desfazer as dúvidas do ministro está agora na cama. Tô sim, eu preciso usar essa chave antes que a vã da prisão chegue para levar o nosso condenado à morte. Meu anjinho querido. Oh, escute essa tosse. Sua coisa sapequinha, você saiu da sua caminha quente para sair à noite e ir brincar? Uma filha no meu coração. Mas eu devo confessar, eu nem percebi que você tinha saído. Eu não saí para brincar, eu fui comprar um presente de aniversário para o papai. Ele disse que ele queria um novo isqueiro. Mas isso não é um motivo para sair tarde da noite. Mas a minha febre finalmente tinha baixado. Eu mal podia me mover antes disso. Mas olha o que isso te trouxe. Sua febre piorou. Aqui está para a paixão fervorosa do meu anjinho, querido. Já que anjinho não tem gênero. Mamãe? Sim, querida? Vamos ligar para o papai e desejá-lo um feliz aniversário. Mesmo, entretanto, que já tenha passado na meia-noite. Não hoje à noite, Amélie. Eu odeio você. Parece que essa garotinha estava segura o tempo inteiro. Eu já sabia disso, mas eu estou aliviado mesmo assim. E tem um outro desenvolvimento com sorte também. A Amélie quer ligar para o pai dela. Então se eu puder fazer o uso desse sentimento de alguma forma, eu certamente poderia trazer o Ministro da Justiça por aí. É, isso aqui é uma dica que... Vamos lá. A gente vem aqui no isqueiro e acende ele. Trick. Muito bem. Ah, o telefone. Amélie, eu te disse que você não podia ligar para ele essa noite. Por que não? Me escute, Amélie. O seu pai está para cometer um grande erro. E eu quero que ele reconsidere. O que você sabe sobre isso, mamãe? Ele é o que... Ele quem é o Ministro da Justiça? Você sabe. Tudo que você faz é escrever essas novelas estranhas. O que você quer dizer com estranhas? Como você se atreve a desrespeitar as minhas expressões românticas? Agora você realmente me deixou zangada. Realmente deixou. Como você espera que eu perdoe tal insulto? Tá. Agora ela piorou as coisas. Eu odeio você. Que coisa pesada parece de dizer para uma mãe. Pronto. Eu ficarei de olho em você agora. Então você não vai fazer nada travesso. Como ligar para o seu pai? Eu odeio você. Eu posso te ouvir, sabia? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai... Tentar tirar a mãe da Amélie da frente. Que acho que é Emma o nome dela. E fazer com que aquele telefone chegue até a menininha. Amélie. Para fazer isso a gente vai abrir isso aqui. Esse alçapão. O ratinho vai cair. E vai se pendurar. Ali ó. No relógio. O que eu vou fazer é... Fazer ele tocar. Ora, ora. A gente tá se divertindo aí em cima, roeduzinho? Bons sonhos. Uau. Você gostou dessa, meu... Amiguinho... Bigodudo. Muito bem. Agora a gente vai lá no ratinho. Que tá apagado, né? Vamos gerar essa válvula aqui. Aê. Um curto circuito. O ratinho levou um choque. E faltou luz no edifício. Muito bem. Daqui a pouco eu tô tacando fogo na casa. Oh, céus. Um play-out. No momento crítico como esse... É claro. Luzes fracas... É... Cabem bem numa história de amor. Mas... Eu mesmo não sou muito a chegada. O escuro. Esse chandelier... Eu acho que é candelabra. Não tenho certeza se é... A tradução dessa palavra. Mas vamos lá. Essa candelabra... Acabou de... Errar a minha nuca. Eu amo a adrenalina do romance. Mas eu não preciso desse tipo de adrenalina. Obrigado. Muito bem. A cada coisa desnecessária que acontece nesse jogo. Eu acho que é muito bom. Muito bem. Vamos ver o que eu posso fazer agora. Ah, que atmosfera maravilhosa. Uma reunião... Uma perfeita... Não. Perfeita para uma reunião clandestina. Em um crepúsculo... Noturnal, será? É. Noturno? Noturnal não existe essa palavra. O exo. Muito bem. Ahn... Ratinho, você tá vivo? Ele tá vivo. Ainda bem. Tá. E o rabinho dele cai pra fora aqui da... Daquele alçapão. Eu vou... Fazer queimar mais? Não. Eu vou voltar aqui. E eu vou abaixar esse troço. Essa luminária. Não é luminária isso aqui. Luminária é isso aqui. É, tudo bem. Mas candelé safadinho. Ou amizade. O meu objetivo é prender ela nesse... Nesse troço aqui. Só que ela desvia. Então eu tenho que ter o timing certinho pra poder prender ela. Vamos lá. Tanta insolência. E lá vai ela. Levantar de novo. Eu vou incomodar ela até eu prender ela. Acertei. De segunda. É. Amélie. Amélie. Socorro. Mamãe. Me desculpe, mamãe. Eu estou muito tonta. Eu não consigo levantar. Eu sinto dizer que eu não posso ajudá-la agora. Haha. Aqui está para mim a fraqueza. Do meu anjinho querido. O meu querido anjinho. Aquela candelabra está mais apertada do que o anel do casamento dela. Ela não será capaz de escapar sozinha. Exatamente. E eu vou levantar ela. Por que não? Socorro. O que? O que está acontecendo aqui? Amélie. Você viu isso. Ajuda. Por favor. Ah. Me desculpe. Estou muito doente. Eu não consigo sair da cama. Minha cabeça está girando. Então eu acho que você terá que ficar em cima girando também. Ó. Muito bem. Agora eu vou fazer que os fogos fiquem mais fortes aqui, né? O fogo das velas. Ela vai se balançar. O que vai fazer o rato do bichinho lá pegar fogo. O rabo do rato pegar fogo. Muito bem. Ai, ai. Ok. Agora a gente vai lá no ratinho. Vamos nesse pêndulo aqui fazer ele girar mais rápido. Balançar mais rápido, melhor dizendo. Muito bem. Acendeu ali, ó. As velas. Que vai queimar a corda. E vai criar aí um escorregador. Para o telefone chegar até Amélie. Mamãe. O que diabos está acontecendo aqui? Um senhor fantasma. Ah, que bom. Me dá licença um pouquinho que eu vou ligar para o papai, ok mamãe? Nossa, vai ser só um minutinho. Ai, eu tenho que rir disso. Tô inocente essa fofinha. Não se atreva, Amélie. Eu não vou permitir. É. Tá certo. Vou fazer o seguinte. Vamos ver o que ela vai falar no telefone. Alô, papai? Amélie, é você? É claro que é, bobinho. Quem você acha que era? Mas eu ouvi dizer... Eles disseram que você foi... Não, deixa pra lá. Não é nada. Papaizinho velho, bobo. Feliz aniversário, papai. Aniversário? Ah, é verdade. Hoje era meu aniversário, não é? Me desculpe que não pudemos celebrar essa noite. Graças à... Velha e malvada mamãe. Ah, você quer dizer só a velha mamãe? É, quero dizer a sua mamãe? Ahn... Como é que ela tá? Tá tudo em cima com ela? Bem, certamente tá tudo em cima com ela. A teimosia da minha mãe está meio que amarrada no momento agora. Não, minha mãe teimosa está amarrada nesse momento. Ela precisa aprender uma lição por me causar muitos problemas. Me causar não, nos causar. Não, Amélie. Era eu que estava errado. Hã? Você podia dizer pra sua mãe que eu sinto muito? O que você tem que dizer pra sentir-se muito? Eu estava pra cometer um terrível erro. Mas está tudo bem agora. Ah, ok. Você ainda é jovem. Tem muitas coisas que eu não posso te dizer agora. O trabalho de ministro é muito complicado, como você pode ver. Não entendo. Mas apenas lembre-se. Você sempre será a coisa mais importante para a sua mãe e eu. Você fez alguma travessura com a sua mãe? Se você fez, eu quero que você peça desculpas. Eu não acho que eu fiz alguma coisa. Mas ok, eu vou pedir desculpas. Boa, garota. Ok, papai. Tenha uma boa noite. Eu te amo. Eu te amo também, Amélie. Boa noite. Docinho. Haha, que coisa fofa. Hum, mamãe? Me desculpe. Meu Deus, por que essa mudança de repente? Repentina, melhor dizendo. Eu acho que eu estava errado sobre você. Eu não compreendia. Oh, Amélie. Eu pensei que tudo que você fazia era escrever essas novelas estranhas. Isso me deixa um pouquinho triste. Papai disse que o trabalho do ministro de justiça é muito complicado. Sim, o trabalho do seu pai é muito complicado e difícil. É por isso que eu não pude falar pra você sobre isso. Mas você está certa. Eu não devia tratar você como uma garotinha pequena, mas você está crescendo. E eu prometo parar de chamar suas novelas de estranhas. E eu vou tentar lê-las. Na verdade. Ah, o quê? Ah, ah, ah. Talvez é melhor você esperar um pouquinho mais quando você estiver mais velha pra isso. Ok. Então, Amélie. E se você está se sentindo um pouco mais caridosa com a sua mãe, você acha que poderia me descer daqui? Porque, você sabe, eu adoraria fazer isso, mas eu estou me sentindo muito tonto e doente agora. Muito doente? É. No caso mal, eu cairia melhor para o nosso idioma. Hoje é a noite. A mais sagrada das noites. A minha deadline é o meu tempo limite. Parece que a única coisa que vai me pressionar aqui será essa candelabra. Aqui está uma para o anjinho querido do papai e da mamãe. Ô, queridãozinho. Então, de repente, todos estão se dando bem novamente. Que mudança abrupta. Eu não consigo entender. É disso que família se trata? Em qualquer caso, a situação mudou dramaticamente agora. Eu espero que os mistérios sobre mim possam ser resolvidos mais rápido que as dobras da testa do ministro. Eu não sei onde a família está, mas pelo menos agora o ministro de justiça está com as suas dúvidas apagadas. Eu acho que eu voltarei para o seu escritório, onde todos estão esperando pela vana da prisão. Muito bem. A família do ministro agora finalmente teve seus sorrisos e harmonias de volta. Mas a cama linda está na mão dos sequestradores. Nas mãos. Eu decidi ir voltar para o escritório do ministro de justiça. Da justiça. Eu não sei porque eu digo de justiça. Surpreendentemente, a testa do ministro ainda está mais dobrada do que nunca. É muito diferente de um pai que acabou de... Não é diferente essa palavra. Muito improvável. É de um pai que acabou de descobrir da segurança de sua filha. Ah, ele ainda parece que está nas profundezas do desespero. A atmosfera nessa sala está bem diferente agora. Parece ter um ar de uma ansiedade desfocada. E eu estou tendo um sentimento de que algo grande vai acontecer. Um pressentimento, melhor dizendo. Eu acabei de descobrir que a minha filha está a salvo. Eu gostaria de expressar minha gratidão. Obrigado. Obrigado pela segurança da minha filha e pela minha. Não precisa nos agradecer, seu ministro. Eu não fiz nada. E o que ele fez? Pois é. Mais uma questão. Eu não pude evitar mais perceber. Sua filha está a salvo. E mesmo assim, você ainda parece infeliz. Que tal um pequeno sorriso para nós? Ah! É claro! Ainda tem a questão da outra vítima do sequestro. Mas essa é realmente a única coisa que está te incomodando, senhor ministro. Por favor, deixa eu pensar em paz. Até a vã da prisão chegar. É, bora lá. Vamos falar. Olá, ministro. Que tal você finalmente admitir que eu existo? Aquele obrigado que eu expressei foi pra você. Você é um fantasma, não é? E você tem o poder para controlar e manipular as pessoas, não é? Não. Eu não tenho esse tipo de poder. Eu não posso te controlar. Nós, na verdade, sabíamos. Nós, na verdade, sabíamos. Você sabe. Já faz um tempo. Mas eu não fazia ideia de que eles eram os poderes dos mortos. Dos fantasmas. Saber? Sabiam do quê? Nós sabíamos da existência de alguém que pode controlar os outros. Um manipulador. O que é isso? Foi por isso que a ordem da sua execução me causou muita angústia, detetive Jalde. Seu ministro? Por que você... É... Não disse tudo que você sabia. Sim. Por que você não diz, ou melhor dizendo, que você sabe. Sim, eu acho que eu deveria dizer. Você precisa ouvir. Tudo sobre o grande erro que esse... Homem tolo cometeu. Tá, me fale sobre esse manipulador. Alguns casos nesse país, bem agora, Que estão sobre investigação. Mais sigila investigação, né? É claro. Você não saberia sobre elas, detetive Jalde. Certo. Eles não compartilhariam muita informação De segredo... Supremo, né? Com... Um condenado na prisão. Existem três prisioneiros, incluindo você Naquela prisão especial que você acabou de escapar. Deus dos três casos têm certos pontos em comum. Eles têm? Eles têm? Diga mais. Por que ele disse duas vezes? O cantor de rock que vazou os segredos nacionais Nas... É... Canções, né? Durante uma... É... Transmissão de TV. O carinha que gosta de curry Que... Fez refém Do... Chefe comissionário Do departamento de polícia metropolitano Nenhum desses homens Tinha um motivo para o seu crime E ambos os seus crimes foram impossíveis Impossíveis? O carinha que gosta de curry Não tinha como saber Como se infiltrar No escritório E o cantor de rock Não tinha como saber É... Sobre os segredos nacionais Que ele tinha vazado A unidade de investigação especial É... Entregou, né? Um relatório investigativo Para mim Sobre eles Eles concluíram Que esse... Que os atos criminosos Desses homens Não foram de acordo Com a própria vontade deles Mas como poderia ser isso? A... A teoria da unidade Veio com a existência De um manipulador Um manipulador, hã? Então quando... Então Foi quando A prisão especial Foi estabelecida Como uma... É... Uma... Como é que eu posso dizer? Facilidade? Não Pode ser facilidade Por enquanto Para pesquisar Essa teoria É... Uma instalação Melhor dizendo, né? Fica melhor Nesse contexto Algum poder desconhecido Estava ao trabalho Nesses últimos anos O inspetor Cabanela Estava estudando Esses casos Ele estava? Manipular alguém E cometer um ato criminoso De acordo com o inspetor O primeiro caso O primeiro caso desse tipo Foi num quarto Trancado Envolvendo O melhor detetive Da nossa nação Você está tentando dizer Que eu fui manipulado De algum jeito Em atirar Na alma Eu aprecio a teoria Mas infelizmente Eu não lembro De ter sido controlado Por ninguém Não é possível Manipular o comportamento Dos outros Desse jeito Os meus poderes Certamente não Funcionam Em criaturas vivas Foi isso que eu pensei Quando eu primeiro Que eu Não Foi isso que eu pensei Que eu ouvi Da primeira vez Quando eu ouvi isso Pela primeira vez Entretanto Eu estava Seriamente enganado E eu provei Ter sido um grande erro O que? E foi provado Ter sido um grande erro Tá O ministro O erro do ministro Você mencionou Um erro Podia nos dizer Sobre ele? Eu acho que todo mundo Aqui tem o direito De saber Muito bem então Eu falarei alto Então o espetor Cabanela Poderá ouvir também Tem alguma coisa Que eu gostaria Que vocês dois Ouvissem É sobre um Erro Que eu cometi O espetor Cabanela Quando você fez Aquele relatório Lá no início Sobre um manipulador Eu temo Que eu não tinha Acreditado naquilo Impossível Foi o que eu pensei Perfeitamente Compreensível Senhor ministro Mas eu estava errado Esse tipo de poder Existe E eu Eu descobri a verdade Disso Em primeira mão O que é isso? Um mês atrás Eu assinei A ordem Para a execução Do detetive Jowd Entretanto Esse ato Não foi de minha própria vontade Eu estava sendo Controlado O que? Você nunca me disse Sobre isso Senhor ministro Nunca me falou Sobre isso É Fica melhor Ah O que está acontecendo? Esse documento O que eu estou fazendo? Não Eu não posso Assinar isso Ninguém percebe A crise de tremendeira Que esse cara está tendo Espere Não entregue Esse documento Isso Ele pensando Não falando Então foi quando tudo começou Quando todos os meus medos Desespero e sofrimento Começaram Tá E me fale sobre isso Naquela hora Nem passou pela minha mente Que eu estava sendo manipulado E a minha memória Daqueles eventos Estava Embaçada Melhor dizendo Hum Então a memória De estar sendo manipulada Não está Não fica clara Não é? Assinar as ordens de execução Faz parte do trabalho De um ministro Da justiça Naquele momento Eu pensei que meu psicológico Estava se rebelando Contra É A tarefa O trabalho Mas no próximo dia Tudo chegou Ficou claro Para mim Eu lembrei Do relatório Do espetor Cabanela Sobre a existência De um manipulador Como ministro de justiça Eu não pude admitir O que aconteceu comigo Eu apenas assinei A ordem de execução Porque eu estava sendo controlado Se algo como esse Vazasse O sistema judicial Da nação Arruinaria Entraria em ruínas E além do mais Eu não tinha evidências Para apresentar Que eu atualmente Estava sendo controlado Então no fim Eu não pude admitir Para ninguém O que aconteceu Hum Eu acho que sei Mas Parece um pouco Como uma desculpa Você podia pelo menos Ter falado comigo Sobre isso Seu ministro Sim Sim Eu sei Eu deveria ter falado Eu estava fugindo Dos problemas Então A minha esposa Descobriu Que eu estava Preocupado Com alguma coisa Bem Se você for por aí Se você for por aí Com uma testa Com uma expressão Desse jeito Eu acho que Deveria acontecer Em algum momento Eu expliquei para ela E ela Foi Restritamente Contra Do jeito Que eu estava Lidando com isso Então a esposa dele Já sabia Se você não Se você não Remover Revogar Essa ordem E dizer para todos A verdade Imediatamente Eu vou embora E então Com o sequestro Da noite Dessa noite Com o que eu acredito Eu não podia mais negar O meu erro Esse manipulador Vem de algum lugar Que não podemos ver É por isso Que eu estou Mantendo a minha Distância de todos Então é por isso Que você está Mandando as pessoas Ficarem para trás Porque o manipulador É um fantasma Ele anda De objetos em objetos Até atingir O seu alvo Muito como Cecil Então Há alguém Mais além de mim Com os poderes Dos mortos Eu estou Bem com isso Apesar de tudo Eu já sei sobre Uma certa Lamparina O que eu não estou Legal É com O fato De que essa pessoa Pode controlar E manipular As criaturas vivas Isso certamente Não é algo Que eu posso fazer Aparentemente Diferentes fantasmas Recebem Diferentes Os truques Truques fantasmas Ghost tricks Mas eu nunca imaginei Que nessa noite Eu iria descobrir De onde vem Esse tipo de poder E de onde ele vem Espertou a cabanela Esse manipulador É um fantasma Um espírito De um morto Um espírito? Como questão De fato Tem um fantasma Falando com a gente Nesse momento O que Que você disse? Jald Não me diga Que você pode Ouvir esse fantasma Também Eu diria que A única pessoa Que não pode Ouvi-lo É você Espírito Fantasma Deus do céu Meu Deus do céu Ok Polícia Seu ministro De repente Eu preciso ter Um assunto urgente Que eu preciso Tratar Eu recomendo Que você pense Muito Antes de fazer A sua decisão Final Senhor De tomar A sua decisão Final É Inspetor Vamos lá Aqui é a Lene No parque Eu estive esperando Por você Você encontrou Evidência? Bem A situação aqui É meio difícil De explicar Cissa Se você está aí Vem para o parque Imediatamente Parece que a sua ajuda É necessária Cissa É Eu acho que sim Muito bem E a gente vai para lá Telefone Eu já estou aqui Já Trick Ah Parque Aline liga E eu atendo É Eu Estou indo direto Para o parque Temesic O local Onde claramente Algo grande Está acontecendo O manipulador A pessoa Que A própria existência Coloca uma luz Em tudo O crime Do detentivo E de Aldi As ordens De execução E até mesmo A própria morte Será que foi? Será que a Lene Foi manipulada Em atirar em mim? Essa é a única Explicação básica Muito bem Então A gente vai ficando Por aqui pessoal Esse vídeo É um re-up Então Eu também estou Regravando Por causa que Deu problema No vídeo anterior Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe aí o seu like Se não é inscrito No canal Se inscreva Eu vou ficando por aqui Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau